E aí pessoal, beleza? Esse vídeo aqui é desse primeiro IGTV que eu fiz esse bracelete aqui do exemplar Cobra King e eu gostei bastante do resultado, certo? Ele é feito aqui todo em paracord e eu envolvi ele com essa linha de microcord na cor coiote é um novo exemplar aí que eu lancei aqui na pulseira de bombeiro ele é todo em camuflado é parecido aquele camuflado da polícia ambiental aqui do Rio Grande do Norte com o fecho dele simples o acabamento também eu procurei fazer de uma maneira bem impecável não sei se dá para você ver aí eu acho que deu agora desfocou um pouco fiz uma queima aí bem padrão ele vai estar disponível a edição dele é limitada então caso vocês tenham interesse manda uma mensagem aí no direct ou vai lá na bio tem meu whatsapp fala diretamente comigo, beleza? tenham todos um forte abraço assiste aí é o